A atriz Bruna Amu, de 30 anos, revelou, em participação no podcast Positivamente, ter sofrido com distúrbios alimentares nos tempos em que trabalhava como modelo, principalmente no período em que esteve sozinha trabalhando no exterior. Tive uma fase na minha vida, que só agora tenho a consciência que estava vivendo uma grande ansiedade. E quando você deixa a ansiedade tomar conta é muito perigoso, e você pode desenvolver distúrbios. Passei por essa fase quando eu era modelo. Na verdade, falei muito pouco sobre isso. Foi uma fase muito triste, eu me sentia sozinha, estava morando em Paris nessa época. Eu tinha que estar num certo peso, e eu tinha engordado uns 10 quilos porque eu estava muito ansiosa. Esperavam uma coisa de mim que eu não estava conseguindo entregar. Eu comia o dia inteiro e não estava percebendo que estava ansiosa nesse nível. Eu achava que saberia lidar com aquilo. Fui pela cabeça das minhas amigas modelos na época. Eu comia e vomitava tudo. A artista contou que a maternidade ajudou a lidar com a ansiedade e a viver mais no presente. Bruna é mãe de Júlio, de 4 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido, o empresário Diego Murgola, com quem foi casada por um ano e meio. Consigo ver que hoje sou uma pessoa melhor. Eu não vivia hoje, era dominada pela minha ansiedade. A maternidade me deu noção do presente, de descobrir o mundo junto com ele. Você vai descobrindo um mundo novo, afirmou ela. A maternidade me deu noção do presente, de descobrir o mundo junto com ele. A maternidade me deu noção do presente, de descobrir o mundo junto com ele. A maternidade me deu noção do presente, de descobrir o mundo junto com ele.